Exatamente, então o Gabriel Barbosa do Minas fez a sua apresentação, teve um erro no final ali e o Murilo vai fazer pelo São Caetano a barra fixa. O Murilo vai para a sua largada, que é um Kovacs grupado. Conseguiu acertar, teve uma pequena falha na sua retomada. Passando bem até agora. Passando por um exercício em tomada cubital. Mais um exercício em cubital. Se preparando agora para a saída. Saída cravada, muito boa prova do Murilo.